3 mil vezes, vocês fãs são os mais incríveis do planeta, a Simone Simaria não tem fã, a gente tem torcida, gente! E eu quero dizer mais uma coisa, eu quero mandar um beijo pro meu amigo Nivardo Paes, que me ajudou com esse DVD, o Vardo, as coleguinhas, que foi o DVD que graças a ele, a gente conseguiu alcançar muitos, muitos dos nossos sonhos. Nivardo, você é meu parceiro, meu brother, eu te amo, obrigada fãs, obrigada equipe, todo mundo que cuida da gente! Só mais uma coisa, por favor. Gente, antes de vir pra cá, Deus falou comigo, Deus falou assim pra mim, você hoje vai ganhar um prêmio. Na verdade, Deus usou a pessoa pra falar isso pra mim hoje, ao telefone. Deus falou assim, olha, Deus me deu um sonho, Simone. E essa pessoa não é envolvida com a música, essa pessoa que Deus usou, e ela falou assim, você vai ganhar um prêmio. E pra honra e glória, o Senhor Jesus hoje está a você. E também, premiados aqui no Botchão.